30 Minutos de Clássicos, Botafogo e Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado à rivalidade carioca. Olá, esse é o 30 Minutos, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado a cada clube do Rio. Eu sou o Renan Damasceno e vocês estão acostumados a me acompanhar aqui no programa do Vasco, às terças, e no do Botafogo toda sexta-feira. Mas num momento tão especial, com três Clássicos envolvendo os dois times em 10 dias, decidimos fazer um crossover, como dizem os apaixonados por séries. Essa semana, então, temos o 30 Minutos de Vasco e o 30 Minutos de Botafogo juntos, para contar um pouco da história desse Clássico, disputado há quase 100 anos e que sustenta o nome de Clássico da Amizade. E para essa conversa trouxemos um convidado que conhece muito bem o General Severiano e a Colina, campeão com o Botafogo naquele histórico estadual de 1989 e também em 1990, e parte da geração mais vitoriosa do Vasco, conquistando a Libertadores, Mercosul, dois brasileiros, um carioca, enfim, vários títulos aí no final dos anos 1990. Tudo bem, Mauro Galvão? Tudo bem, Renan. Prazer em falar com você. Um abraço também para o Tales estar com a gente. Obrigado. E a gente trouxe o Mauro Galvão aqui, não por acaso. Na eleição que a gente fez no Jornal Globo, com os maiores ídolos de cada clube, fizemos agora em junho e julho, ele foi o 27º ídolo entre os botafoguenses e foi o 9º ídolo no Vasco, um time de tantos grandes jogadores aí ao longo da história, e o Mauro Galvão está entre os 10 maiores ídolos para a torcida vascaína. E fechando aqui a nossa apresentação da nossa conversa, quem está comigo é o Tales Machado, editor dos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Tales? Opa, tudo bem, Renan? Um abraço para os ouvintes vascaínos, um abraço para os ouvintes botafoguenses também, nessa semana especial de clássico. Não só o clássico que já aconteceu, o clássico de domingo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo muito bom de ver. E também mandar um abraço para o Bruno Marinho, quem vocês estão acostumados a escutar aqui no podcast do Vasco, mas está de férias, resolveu aí tirar férias justo quando o Botafogo e Vasco vão se enfrentar três vezes, mas são férias merecidas. E um prazer estar aqui com o Mauro Galvão. Se fosse uma zaga, eu estava bem, estava bem protegido. Estava muito bem. E o Bruno Marinho escolheu a hora certa, porque vai assistir de casa, é tranquilo, vai poder acompanhar, tomar uma cerveja, um Guaraná, o que ele achar melhor aí. Então escolheu um momento bom. Ruim para a gente, porque estamos aqui sem ele. E, bom, estamos gravando esse podcast aqui no dia seguinte ao primeiro desses três clássicos. São três, dois pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro. E nesse primeiro jogo dessa série foi a vitória do Vasco, por três a dois. O Tales até comentou um pouco. Foi um jogo divertido de ver, um jogo movimentado, com muitos gols no segundo tempo. E que aí revelou alguns personagens aí que com certeza vão aparecer muito nesses dois jogos decisivos da Copa do Brasil. E, Mauro, por esse clássico que a gente teve aí pelo Campeonato Brasileiro, o que esse Vasco e Botafogo já sinalizou aí para esses dois próximos duelos? Olha, eu acho que sinalizou principalmente duas equipes que têm, assim, uma veia muito ofensiva, né? Que gostam de atacar, que gostam de chegar para fazer os gols. E é surpreendente isso, né? Principalmente num clássico. Nós vimos aí cinco gols num jogo muito bom. Eu acho que houve, assim, uma decisão bem importante ali quando o Ramon acabou botando o Riva Mar para jogar, né, junto com o Cano. E eu acho que provavelmente o Botafogo talvez não esperasse isso, né, o Paulo Autori. O Paulo Autori começou com três zagueiros. E para confrontar isso aí o Ramon decidiu utilizar dois atacantes que praticamente jogaram ali próximos um do outro. E eu acho que isso deve ter causado, assim, uma certa dificuldade, né? Porque o mesmo posicionamento que o Riva Mar teve, né, ele, apesar de ser um jogador que é de conclusão, né, que é de tentar fazer o gol, ele também fez uma recomposição ali pelo meio, tentando marcar o volante. Então acabou, eu acho que, dificultando bastante para o Botafogo, que talvez não esperasse por essa solução que o Ramon acabou apresentando. E, em contrapartida, o Botafogo não conseguiu, né, repetir outras atuações que teve dentro do campeonato. Alguns jogadores estiveram um pouco abaixo, né, a própria mudança, né, que o Paulo Autori acabou fazendo antes do intervalo, que foi um pouco, assim, chamou a atenção, né, de tirar os dois jogadores, o Ronda, antes de terminar o primeiro tempo, eu acho que demonstrou que ele não estava satisfeito com alguma coisa ali no meio de campo do Botafogo. É, eu acho que é um jogo, assim, o que a gente pode prospectar para o próximo jogo é que a gente viu o equilíbrio, né. De certa forma, o Vasco parece uma equipe mais madura e eu acho que os gols que o Botafogo acabou levando e o Vasco fazendo mostraram isso. Mas era um confronto que eu, particularmente, estava muito curioso e sigo muito curioso, porque a gente vai ter mais 180 minutos aí, porque o Vasco era um time que estava conseguindo bons resultados, mas, ao mesmo tempo, nem sempre performando tão bem quanto os resultados parecem, enquanto o Botafogo é um time que não vem conseguindo resultado algum e vem performando muitas vezes bem, merecendo até mais do que vem acontecendo, do que tomou muitos gols nos últimos minutos. Eu acho que esse primeiro jogo mostrou um pouco que o Vasco vacila menos, né, tem um pouco mais de maturidade ali, talvez uma defesa mais bem postada, apesar que tomou dois gols também, num jogo muito bom desse garoto, que é uma grande surpresa para o Botafogo, que é o Matheus Babi. E até aproveitar, já que a falha do Botafogo foi apontada muito na defesa, aproveitar e perguntar para o Mauro, Mauro, você já jogou em algum time, assim, que vivia isso que o Botafogo está vivendo hoje? Boas apresentações, joga bem, mas não consegue o resultado? Muitas vezes por falha individual, o time todo joga bem, mas toma ali dois gols em dois minutos, como foi, ou então um gol como foi o primeiro, num vacilo ali, e a coisa não acontece? O que o Botafogo tem que fazer para que esse bom futebol que vem apresentando vire resultado? Alguns gols que o Botafogo tem tomado são gols que poderiam ser evitados, né? Eu acho que ainda falta alguma coisa para o Botafogo, certamente a comissão técnica do Botafogo vai analisar isso aí, porque num clássico como foi o de ontem, né, contra o Vasco, se você comete alguns erros, você vai pagar por esses erros, né? E o que aconteceu foi muito isso, né? Um jogo bem equilibrado, como você colocou, porém, em momentos cruciais, o Botafogo teve algumas falhas que o Vasco soube aproveitar. Eu vou chamar a participação do Carlos Eduardo Mansur, que vai falar um pouco do que esperar desse embate, principalmente entre dois personagens fora de campo ali, que tem chamado muita atenção nessa temporada, por estar conseguindo dar uma cara diferente, tanto ao Vasco quanto ao Botafogo, que é o Ramon Menezes e o Paulo Autori, então eu gostaria de chamar o nosso quadro do Carlos Eduardo Mansur, o Fala Mansa. Alô, Renan, Tales, Grande, Mauro Galvão. Olha, se Botafogo e Vasco repetirem a característica do clássico do último domingo, uma garantia a gente tem para os confrontos da Copa do Brasil. 180 minutos de puro entretenimento. Tanto pelas virtudes que os dois times construíram nesse período de trabalho na temporada, mesmo com todas as dificuldades, mas também por desacertos que as duas equipes ainda têm. O Botafogo parece ter um dilema agora. Ele vem adaptado a um modelo com cinco defensores, três zagueiros centrais, duas laterais, uma saída rápida para contra-ataque, mas é um time que compete pouco, é o time menos intenso do campeonato. Ele defendia melhor a sua área, mas competia pouco, tanto pela formação de meio campo, com o Caio Alexandre, Ronda e o Bruno Nazário, mas também porque a linha de cinco jogadores, por vezes, significa ter um homem a menos no meio campo. E o time teve, no clássico com o Vasco, o seu melhor momento, quando o Paulo Autori abriu mão dessa linha de cinco homens, abriu mão de um defensor, colocou o Calu no segundo tempo e passou a jogar com uma linha de quatro atrás. O time conseguiu pressionar o Vasco. Resta saber qual vai ser a opção daqui por diante, em se dobrar a aposta no modelo anterior ou passar a tentar um modelo com quatro defensores atrás. Por outro lado, o Vasco tentou fazer um jogo também um pouco diferente. Mesmo com os inúmeros problemas de lesão que o Ramon vem enfrentando para montar esse time, foi um time que partiu para um jogo de mais proposta ofensiva, criou mais chances, expôs problemas que o Botafogo tem na marcação na frente da sua área, mas quando foi marcado também por pressão o Botafogo lá na frente, expôs a sua última linha defensiva. São algumas das razões pelas quais a gente teve uma partida de tantas chances de um lado e de outro. Só que o Vasco, nesse jogo, teve atuações muito destacadas, por exemplo, como a do Benítez. E o Marco Júnior, diante dos muitos problemas que o Vasco tinha no setor de volante, também foi outro jogador que surpreendeu. Tive uma atuação acima do esperado. O Vasco construiu muito mais do que estava acostumado, mas também cedeu mais chances do que era característica nas suas partidas. Agora, como fazer no torneio eliminatório? Voltar ao Vasco mais cuidadoso de antes ou repetir essa tentativa de se tornar um time que constrói mais e que é mais ofensivo? Acho que são muitas perguntas e as respostas virão a partir da próxima quinta-feira. Abraço para vocês e até a próxima. Está aí o quadro do Carlos Eduardo Mansuri. O Mauro Galvão comentou sobre a subida dele para o profissional no Internacional. E ele subiu ali no final da década de 70, né, Mauro? Que era um grande time, com grandes jogadores, o time campeão brasileiro. E falando agora um pouco dos dois técnicos, Mauro, você conhece bem o Paulo Autori, conhece muito bem o Ramon na época de jogador e agora nesse início de trabalho de treinador. São dois times que têm bem a cara ali dos treinadores, né? É, o Ramon, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vasco, nós jogamos juntos. Ele é uma pessoa que tem aquela vontade de sempre ter uma equipe bem organizada e ele trabalhou com o Vanderlei também em Luxemburgo e eu acho que ele certamente deve ter aproveitado bastante isso. Então, desde o início eu sempre achei que quando o Luxemburgo saiu, o Ramon já deveria ter sido efetivado, né? Porque já conhecia o trabalho, os jogadores já conheciam ele. Então seria tudo mais simples, né? E eu acho que ele, lógico, por ter sido um meia, ele sempre vai ter aquela vontade também de enxergar, de que a equipe dele chegue para fazer gol, que chegue organizada, não é? E sem dúvida nenhuma é o que a gente está vendo. O Vasco sempre procura ter uma equipe bem organizada atrás, mas nunca deixa de buscar fazer os gols, criar jogadas lá para o Cano, tanto é que o Cano eu acho que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito importante, ele sabe disso e ele entende que o Vasco tem que ser um time e tem que buscar as vitórias. O Vasco tem que jogar para disputar e tentar ganhar título, não é para fazer número no Campeonato. Isso aí é uma coisa que talvez algumas pessoas tenham esquecido, mas o Vasco é um time grande e tem que ser assim, tem que lutar para ser campeão. Se não vai ser campeão é outra coisa, mas tem que tentar. E o Paulo Autori é a mesma coisa, o Paulo Autori já foi campeão brasileiro com o Botafogo, é um treinador que eu conheço bem, eu acabei trabalhando com ele lá no Grêmio e a gente sabe que é uma pessoa que tem muito conhecimento, a organização da equipe também, porém, como eu tinha falado anteriormente, que eu tenho notado essa mudança que o Botafogo está fazendo durante o Campeonato. Então tá, você teve essa situação peculiar aí do Calu, né? O Calu foi, se formou em administração, voltou e já voltou diretamente para o jogo, né? São vários julgamentos que a gente pode fazer aí sobre essa coisa do Calu, né? A torcida do Botafogo ficou brava, com razão também, com alguns veículos aí que botaram que situação. Acho que é sempre positivo, né? Ainda mais ver um jogador se formando, ver um jogador estudando. Ele formou na Escola de Comércio de Lyon lá e foi para lá, fez questão até de antes de assinar o contrato, deixar claro que queria se formar. Eu acho muito legal. A outra questão é a gente pensar que, o quanto não é profissional para o futebol brasileiro, um jogador viajar para a Europa, voltar, chegar no mesmo dia e jogar. Mas, ao mesmo tempo, a informação que vem de dentro do Botafogo é que ele pediu, que ele queria estar com os companheiros. E a terceira análise sobre isso, eu acho que é impressionante, né? Porque o Calu é um jogador de 35 anos, que ficou um tempão parado aí. Chega, faz uma viagem de ida e faz um bate-volta aí na França e, quando volta, entra no segundo tempo e muda o jogo, né? Ele foi muito bem. O segundo gol foi uma beleza de construção ali dele. Eu acho que é um jogador aí que a gente está se acostumando a ver. Fez só a terceira partida dele pelo Botafogo, mas eu acho que ele vai trazer alegria e vai ser um destaque do Brasileirão. Eu acho que essa cida do Botafogo de só empatar ou perder vai acabar terminando em alguma hora, porque é um time que está bem formado. Eu acredito bem no trabalho do Outori. E eu acho que muito vai passar pelo Calu, porque é um jogador experiente, vai dar experiência a esse time um pouco vacilão, né? Que a gente está entendendo que é um time que vacila ali nas horas finais. E que, além de tudo, tem técnica. E quase fez um gol ontem. Além do gol do Babi, que perdeu, ele tropeçou numa hora ali, não conseguiu chegar na bola, praticamente com um gol aberto ali do Fernando Miguel. E está se desenhando uma dupla muito interessante, Calu e Babi, né? Dentro de campo, nas coreografias ali, né? Parece que os dois são os dois jogadores que estão se entrosando muito bem dentro de campo. É um elenco muito carismático, né, o do Botafogo esse ano. Eu gosto desse time por conta disso também. Tem duplas legais ali, Benevenuto e Honda, que já virou um clichê, todo mundo fala, ah, está aprendendo inglês. Mas essa nova dupla aí, Calu e Babi, também tem um certo carisma. Eu acho que o Babi tomou conta da posição, acho que o Pedro e o Raul vão ter que lutar aí para voltar a ser titular. Mas acho que pode render, porque são dois jogadores em momentos completamente diferentes na carreira, mas que estão jogando futebol de alto nível. Isso. E, Mauro, no começo aqui do podcast, eu te apresentei, contando um pouquinho dos seus títulos aí. A gente lembrou do título de 89 no Botafogo, depois esse período no Vasco. Já comentei um pouco também do teu início de carreira ali, de começar logo com 18, 19 anos no time que, enfim, tinha Batista, Falcão, e depois também todas as suas passagens muito vitoriosas. E eu queria saber de você, qual foi o seu clássico, vestindo a camisa do Botafogo, inesquecível contra o Vasco, e qual foi o teu clássico, vestindo a camisa do Cruz Maltino, contra o Botafogo? Você tem algum clássico, alguns clássicos, assim, marcantes? Pois é, no Botafogo tem, é mais difícil de lembrar, porque foi nos anos 80, 88, eu cheguei no Botafogo, e tem um clássico que nós, acho que acabou empatado, foi um a um. Eu fiz um gol de cabeça, no Vasco, pelo Botafogo, né? E, acho que foi em 89. E depois o Roberto empatou. Acabou o jogo, foi um a um o jogo. Mas foi um grande jogo. O time do, nosso time, o Botafogo, era um bom time, um time muito raçudo, assim, muito certinho. E o time do Vasco era um time, pô, complicado de, não era fácil, era um time que tinha Roberto, Giovani, vários jogadores de qualidade, o próprio Donato, Acácio no gol, Mazinho, era um time maço, então, era um time chato. E nós acabamos empatando, mas foi um bom resultado, afinal, a gente acabou conquistando o título, mas aí contra o Flamengo, e pelo Vasco, contra o Botafogo, não tem, assim, muitas lembranças. Eu acho que teve um jogo, pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que nós ganhamos, do Botafogo, foi um a zero. Gol do Ivaí, eu acho que foi no Campeonato Brasileiro de 97 ou 98, não tenho certeza. Vou ajudar o Mauro. São os dois clássicos que eu lembro, sim, porque... Vou ajudar o Mauro com duas lembranças aqui, vou ajudar o Mauro com duas lembranças, esse que ele falou do Botafogo em 89, esse jogo, eu lembro bem, 14 de maio, eu busquei 14 de maio de 89, ele cabeceou realmente uma bola, praticamente sem pular, cabeceou do chão, e depois o Roberto empatou para o Vasco. Tem um jogo pelo Botafogo que você perdeu, que é muito marcante para a torcida do Botafogo, que é em dezembro de 88, que é um 3x0 para o Vasco, que é o jogo daquela menina que era a Gandula Sonja, que chorou, ela chorou bastante, porque o Botafogo não ganhava nada, e o Mauro já estava no Botafogo, mas o Mauro fez parte aí da equipe que acabou com esse jejum de 21 anos, né? Imagino que seja uma das grandes glórias da sua carreira. Ah, é verdade, Thales, acho que sempre, eu sempre falo sobre isso, porque jogar no Botafogo naquele momento ali era uma coisa muito complicada, era muito difícil, né? Não bastava só jogar futebol, você tinha que ter também a cabeça muito boa mentalmente, porque eram muitas dúvidas, eram sempre brincadeiras, ah, o Botafogo vai nadar, vai nadar, vai morrer na praia novamente, aquela coisa, tentando sempre tirar a tua motivação. Então a gente conseguiu superar isso aí, realmente teve esse jogo em 88, mas como eu tinha falado anteriormente, o time do Vasco era muito bom, era um grande time, o Vasco sempre teve grandes times, como o Botafogo também. então a gente conseguiu fazer com que tudo isso que aconteceu, que você falou, que a Sonja chorou, que ela pudesse ter uma alegria, e foi no campeonato seguinte. E só ajudando esse outro jogo que o Mauro comentou da vitória do Vasco contra o Botafogo, que foi um gol do Evair também, foi pelo brasileiro de 97, um gol do Evair que garantiu ali a vitória por 1 a 0. Você vê que o cara é marcante, porque ele cita os jogos de campeonatos que a torcida não esquece, o brasileiro de 97 não tem nenhum Vasco caindo, que não guarda com carinho. Se falar do Carioca de 89 para o Botafogo, então... E o Mauro, esse time, essa geração que você fez parte, 97 a 2000, 2001, é uma geração muito inesquecível, era um grande jogo. Foi uma felicidade realmente ter entrado nessa equipe, eu vi o Carioca às finais, porque eu já sabia que eu ia para o Vasco, já tinha assinado o pré-contrato, então era uma coisa definida. Então... Mas é claro que a gente nunca tem certeza que as coisas vão sair dessa forma, como saíram, encaixar tão bem assim. Aí eu cheguei, chegou o Evair, que é um grande atacante, um grande companheiro, o Balber também, outra figura, veio o Odivan lá de Campos, o Nasa veio do Madureira, e a gente formou a equipe ali com... Eu acho que colocando mais experiência, mais bagagem, e seriedade, que é importante dentro do trabalho. e a equipe foi acertando durante a competição. Eu acho que com 10 jogos, mais ou menos, talvez até um pouco menos, a nossa equipe já estava pronta. E aí começaram a acontecer as coisas. Veio o primeiro título, em 97, contra o Palmeiras. Eu sempre falo, pô, olha o time do Palmeiras, o time do Palmeiras era muito bom. Então, eu acho que foi realmente uma grande, vamos dizer assim, um ciclo, que a gente teve, ganhar o Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, Estadual, Rio-São Paulo, depois veio mais um brasileiro, Mercosul. Enfim, foi realmente muito importante. Os campeonatos mundiais, que a gente disputou também, queira ou não, a gente pode não ter conquistado, mas é a marca do Vasco, que estava ali. O Vasco foi para o Japão, o Vasco depois jogou, fez o Mundial aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso é, eu acho que tem que ser contado. detalhe, eu vou fazer uma pergunta para você primeiro, depois você até comenta com o Mauro Galvão, são dois perfis de torcida muito interessante aqui no Rio, que vão se enfrentar, a torcida do Botafogo tem suas peculiaridades, a torcida do Vasco também tem a sua paixão ali, também tem as suas características próprias. Eu adoro, adoro as duas torcidas, gosto demais do perfil da torcida do Botafogo, super ansiosa, pessimista muitas vezes, apesar que a alma nova, a torcida do Botafogo, que quer tirar um pouco dessa peste, e adoro a torcida do Vasco também, acho que é uma torcida engraçadíssima, acho que eu pelo menos acredito em um futebol, que não é feito só de títulos, a gente falou aí do momento glorioso do Botafogo, falou do momento glorioso do Vasco, mas sabe que depois desses momentos, nos anos 2000 para cá, os dois times passaram por penúrias aí, e eu acho que isso também molda um pouco o comportamento de uma torcida, porque é paixão, não é porque o cara não é vascaíno, não é botafoguense, só porque ganha títulos, é porque ganhou também, tem o Mauro Galvão como ídolo, mas é porque é apaixonado ali pelas coisas. Então eu gosto muito, acho que a internet também, esse mundo digital, trouxe uma coisa peculiar para a torcida do Vasco, tem muitos memes, é uma torcida que produz coisas engraçadíssimas, a torcida do Botafogo... O mundo do Rio Bamara é um exemplo, o mundo do Rio Bamara é um exemplo disso. O mundo do Rio Bamara é um exemplo. E acho que são torcidas, enfim, a torcida do Botafogo é muito apaixonada, faz uma resistência forte, diante do cenário do futebol carioca atualmente, e a torcida do Vasco é uma coisa impressionante, até vou jogar um pouco o Mauro Valvão na fogueira, perguntar qual torcida ele sente mais esse pulso, mas eu vou dar uma opinião antes para te facilitar aqui, vou dar uma opinião. Eu cobri os jogos aí no Brasil inteiro por muito tempo, já cobri jogos também de Boca Juniors, Argentina e tudo mais, em dias de jogos decisivos, nada me impressiona mais em relação à torcida, pelo menos do que eu já vi, do que a torcida do Vasco da Grã. Seja Maracanã lotado, São Januário, dia de jogo decidiu, o direito que a torcida resolve ir junto com o time, é uma coisa que eu não consigo ver. É assim, o Atlético Mineiro disputa um pouco, quando tem, porque eu já vi muita coisa bonita no Atlético Mineiro, vi final de Libertadores, Boca e River no estádio, e eu até tuitei isso logo depois da final, isso gerou uma grande polêmica, mas eu reafirmo aqui no nosso 30 minutos de Vasco, 30 minutos de Botafogo. A torcida do Vasco, quando quer, consegue ser mais impressionante do que essas todas, não sei o que tu, Mauro, acha. Pois é, como você colocou, Natália, a torcida do Botafogo, ela é muito assim, ela tem esse negócio assim, que ela fica desconfiada, mas depois que ela acredita, ela vai, vai com tudo, eu tive a oportunidade de conhecer bem, jogando pelo Botafogo, de 88 a 90, e realmente ajudava muito o nosso time, e a torcida do Vasco, assim, com certeza, é a torcida que talvez seja mais engajada, que procura ajudar a equipe, nós tivemos aqueles anos ali, de 97 a 2000, que a torcida realmente foi decisiva, em várias partidas que nós fizemos, principalmente na Libertadores, e realmente, hoje, como você falou, Natália, os times não estão dando, assim, um retorno muito grande para a torcida, e a torcida é que está levando, o caso do Vasco, principalmente, o Vasco chegou a 180 mil sócios, torcedores, é um negócio que é de se admirar, aí tu vai ver a campanha que o Vasco fez, o Vasco ganhou o quê? Nada, não ganhou nada, e a torcedor continua, agora houve também a campanha para o CT, o torcedor está ajudando, então, em vários momentos, você vê, assim, o torcedor ajudar, e tenho certeza que a do Botafogo também está fazendo isso, mas a do Vasco chama mais atenção por, principalmente, essas mudanças que aconteceram, de ter a rede social agora, e os torcedores acabam aproveitando, e o clube também, o Vasco está aproveitando isso aí, para tentar angariar mais adeptos e sócios, porque o futebol precisa disso, e só lembrando, a gente está gravando esse podcast, logo depois da inauguração do CT do Almirante, que é o CT, o novo CT do Vasco da Gama, que foi inaugurado há alguns dias, bom gente, a gente está indo para a reta final aqui, infelizmente, do nosso podcast, porque o papo está muito bom, muita lembrança boa, para as duas torcidas, mas já vamos aqui para os acréscimos, nossos 30 minutos, e enfim, e Mauro Galvão, se o Thales já te deixou aí, mal lençóis perguntando sobre a torcida, eu vou te perguntar agora, sobre o seu palpite, para esses dois jogos da Copa do Brasil, o que invariavelmente vai deixar, uma das torcidas tristes, porque não tem como ter empate, porque um dos dois times, vão ter que passar para a próxima fase, para o atual momento do Vasco, o atual momento do Botafogo, qual time você acredita, que tem mais condições de passar a próxima fase? É um equilíbrio muito grande, eu não vejo assim, um time muito melhor do que o outro, vai ser bem parelho essa disputa, o Vasco levou a melhor agora no Campeonato Brasileiro, mas eu posso até falar, dar um palpite, mas pouca diferença, eu acho que o Vasco está um pouquinho melhor nesse momento, um pouco mais confiante, devido a ter feito esse resultado, na casa do Botafogo, no Engenhão, eu acho que o Vasco ficou um pouco à frente, por isso, na questão da motivação, de ter conquistado uma vitória, talvez, mas é muito pouca diferença, porque o time do Botafogo, também tem condições de passar, então, eu acho que é um equilíbrio muito grande, uma pequena vantagem para o Vasco. Tá certo, Thales, o que você imagina, o que você analisa desses dois times, para esses dois jogos? Bom, eu concordo, que o equilíbrio é muito grande, acho que a gente viu isso nesse jogo, acho que apesar da vitória do Vasco, 3x2, e que por um certo momento, parecia um 3x1, e o Vasco poderia ter feito, um quarto gol, apesar disso, o jogo terminou sem nenhum favorito, para a Copa do Brasil, mas, eu vou chutar que o Botafogo leva essa vaga, primeiro pela superstição, o Botafogo se dá melhor em jogos decisivos, eliminatórios, contra o Vasco ali, mas o argumento mesmo, eu acho que o Botafogo está num momento, em que ele precisa alcançar resultados, o Vasco já alcançou esses resultados, ele precisa se acertar em campo, eu acho que nessa tendência aí, em mais ou menos 10 dias, que uma semana que vai separar os dois jogos, 10 dias entre os três clássicos, acho que o Botafogo tem a tendência, a ter resultados melhores, e para finalizar, só um comentário, uma curiosidade, já que a gente está falando de Botafogo e o Vasco, é bom lembrar que outra coincidência, entre as duas equipes, entre os dois clubes na verdade, é que os dois vão ter processos eleitorais esse ano, que bagunçam um pouco ali a temporada, mas eles estão tentando levar isso bem, e se tem Botafogo e Vasco pelo brasileiro, Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil, tem Botafogo e Vasco até falando em eleição, na eleição municipal do Rio, se você for pegar os dois principais candidatos, o prefeito Marcelo Crivella é botafoguense, e o principal rival dele deve ser o Eduardo Paes, que é um vascaíno fanático, apesar da eleição estar dominada um pouco pela questão do Flamengo, o Fred Luz, ex-dirigente do Flamengo, é candidato, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente, talvez seja. Um recado final para os nossos ouvintes, independentemente se for vascaíno ou botafoguense, não vote para prefeito de acordo com a sua preferência clubística, é outra história, escolha seu candidato de acordo com o que você quer para a cidade, e não necessariamente com o que você quer para o seu time. Fica esse recado aí para os vascaínos e botafoguenses. Muito bom. É bom esclarecer. Sempre importante esclarecer. Outro fato interessante, é tão equilibrada essa questão de Vasco e Botafogo, que no retrospecto geral, desde 1923, quando é disputado o Clássico da Amizade, são 148 vitórias para o Vasco, e só 94 para o Botafogo, com 102 empates entre eles. Mas em decisões de campeonato, quem leva a vantagem é o Botafogo, com sete títulos contra dois do Vasco, a maioria deles, todos eles, em campeonatos estaduais. O Vasco só veio a vencer o Botafogo. Tem um Rio de São Paulo nessa conta, né? Um Rio de São Paulo, né? Um Rio de São Paulo. Isso. E o Vasco só veio a vencer uma decisão do Botafogo em 2015. E só fechando aqui o podcast, é interessante, eu acho que é uma mensagem boa, tanto para o torcedor do Vasco, quanto para o torcedor do Botafogo, é que os dois clubes, apesar de um momento completamente difícil de se fazer futebol, seja pelo lado econômico, seja pela questão da pandemia, de se voltar a jogar futebol depois de três meses, numa pandemia que ainda não acabou, os dois clubes, os dois técnicos, as duas equipes, têm conseguido fazer uma temporada muito digna, de bom futebol apresentado, embora o Vasco já esteja conseguindo resultados mais frutíferos, pelo menos na tabela do Brasileirão à frente do Botafogo, o torcedor tem muito a se orgulhar dessa temporada dos dois clubes. Ajustes, obviamente, devem ser feitos, mas até aqui os dois times têm conseguido apresentar um futebol que pelo menos faz a torcida vislumbrar um desfecho de temporada melhor do que se imaginava no começo do ano, acho que isso seguramente. Gente, é isso, tempo esgotado do nosso sexto 30 minutos, que é o podcast Jornal Globo, nessa semana 30 minutos de Botafogo e 30 minutos de Vasco ao mesmo tempo, na semana que vem voltamos com a nossa programação normal, com o programa do Cruz Maltino na terça-feira, antes do jogo decisivo e do Botafogo na sexta, depois do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Lembrando, para participar e enviar perguntas e sugestões, use a hashtag 30minutosvasco, 30 numeral Minutos Vasco, ou 30minutosBotafogo, nas redes sociais, e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais, arroba ou globo underline esportes. Mauro Galvão, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Renan, um papo muito legal, sempre bom falar desses dois grandes clubes que eu tive a honra de jogar. Então, um abraço para você, para o Tales também, e um abraço a todos que estão seguindo a gente. Obrigado, Mauro e Tales, semana que vem eu te encontro no do Botafogo, na sexta-feira. Isso, estou no 30 Minutos de Botafogo, o Bruno Marinho ainda está de férias, mas a gente vai ter uma coisa bem especial. Peço para os torcedores vascaíneos ficarem ligados que o próximo podcast do 30 Minutos de Vasco, o último de Bruno Marinho de férias, vai ser bem legal. Está certo, gente. A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Maltic e Tales Machado. Até a semana que vem, então. Tchau. 30 Minutos de Clássicos, Botafogo e Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado à rivalidade carioca.